Agora nós vamos conversar sobre as lajes unidirecionais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, qual é o critério que define que uma laje é armada em uma só direção ou armada em duas direções? Então, o critério usual é que, quando a relação de lados ultrapassar dois, a laje é unidirecional. Ou seja, se eu tenho essa direção, digamos, cinco metros, a partir da outra direção de dez metros, essa laje se torna unidirecional. Eu digo assim, isso é uma convenção, porque se você estiver usando um elemento pré-fabricado, tipo uma laje alveolar ou uma laje estrelissada, e você simplesmente colocar a laje nessa direção, não interessa se esse vão aqui será o dobro, o triplo ou o mesmo tamanho. Se você só vai colocar a armadura nessa direção, você está definindo que essa laje será unidirecional. Então, esse conceito de H2H é o conceito quando você está trabalhando com uma laje maciça, onde você tem a armadura nas duas direções. Então, o que se observa é que quando você tem essa relação de um para dois ou acima disso, realmente a armadura principal é muito mais importante do que a armadura secundária. Essa armadura principal praticamente passa a ser única. Mas volto a dizer, se você estiver trabalhando com um sistema que lhe permita soluções unidirecionais, você pode estar com uma laje quadrada colocando a armadura só em uma direção. Isso não tem problema, ok? Mas, continuando aqui o nosso conceito, H2H é o que você vai ver em qualquer literatura, o que define uma laje unidirecional. Então, como eu acabei de dizer a vocês, imaginem que eu coloquei treliças nessa direção, ok? Então, eu coloquei treliças na direção do H. E, na direção do 2H, a gente bota apenas uma nervura de travamento. A norma atual não exige mais a nervura de travamento. Mas, durante muito tempo, a norma exigia a nervura de travamento. Então, é muito usual os calculistas continuarem a colocar a nervura de travamento, tá? Mas, volto a dizer que a nossa norma atual não exige mais. Então, se eu colocar aqui treliças, tá? Ou se eu colocar aqui painéis alveolares, ou se eu colocar aqui nervuras unidirecionais, feitas com aquelas caixas mais tapa nervura, tá? Eu vou armar minha laje simplesmente nessa direção, e nessa outra direção aqui, eu faria uma nervura de travamento. Se você não quiser fazer a nervura de travamento, não tem problema. Mas, você é obrigado a botar uma armadura mínima na direção secundária. Essa armadura mínima é igual a 20% da armadura principal, ok? Essa armadura pode estar na nervura de travamento, ou pode estar na mesa, tá certo? Numa laje maciça, vai estar distribuída ao longo de todo o painel, tá? Muito bem, então imagine aqui que a gente colocou treliças, e aqui eu coloquei ou uma caixinha plástica, ou posso ter colocado também um bloco de EPS. O fato é que eu estou colocando a minha armadura nessa direção aqui, e nessa outra direção eu tenho apenas a armadura secundária, 20% da armadura principal, tá certo? Esse sistema, pessoal, permite muita velocidade de armação, né? Porque você praticamente só arma uma direção, ok? E também lhe dá uma economia de concreto, porque você vai colocar concreto somente nas nervuras dessa direção principal. Então nós vamos ver aqui uma foto de uma obra, tá certo? Onde você tem nervuras unidirecionais. Então vejam que eu mantive, esse projeto é nosso, eu mantive aqui nervuras de travamento. Como eu disse agora há pouco, isso não é mais obrigatório pela norma. Eu, particularmente, uso o seguinte critério. Se a mesa for de 8 centímetros para cima, eu não utilizo nervura de travamento. Se a mesa for abaixo de 8 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros de espessura, eu continuo adotando a nervura de travamento. Mas isso é um critério pessoal. Como eu disse, a norma não exige mais a nervura de travamento. Então vejam vocês que é uma estrutura de fácil execução, porque eu vou armar praticamente só uma direção da laje. Aqui é a foto de uma obra nossa. Aqui é aquele edifício Uno da Cerrolim, que ficou pronto agora recentemente. Vocês podem observar que nós temos aqui duas faixas protendidas, nessa direção maior do pavimento. E aqui nós temos lajes nervuradas unidirecionais. Então observem o tamanho da laje. Então você vê que claramente essa estrutura vai funcionar armada nessa direção. Mesmo que eu quisesse armar na outra direção, não tinha como. Você vê que você tem uma linha de apoio aqui, outra linha de apoio, com uma dimensão muito maior do que essa aqui. Consequentemente, essa laje é unidirecional. Eu mantive as nervuras de travamento, por quê? Porque como isso aqui é um estacionamento, eu estou fazendo a capa só de 5 centímetros, porque eu não tenho problema com a questão do incêndio. Porque as lajes de subsolo, pessoal, a gente não tem a questão corta-fogo, porque o incêndio vai se propagar pela rampa, que é um ambiente aberto. Então eu não preciso garantir a estanqueidade. Então a espessura da minha mesa é uma espessura pequena, de 5 centímetros. E aí eu uso um critério pessoal, que espessuras pequenas de mesa, eu adoto a nervura de travamento. Eu só elimino a nervura de travamento a partir de mesa de 8 centímetros. Então, se eu estivesse aqui no pavimento tipo, onde eu teria uma espessura de mesa maior, porque aí no caso eu tenho que fazer a compartimentação do incêndio, eu teria eliminado essas nervuras secundárias de travamento e teria colocado somente a nervura principal e a armadura de distribuição iria estar na própria mesa. Deu para entender?